Logo da Sérgio Norte Cocais, eu sou o Maral Junho, em cima do Lança da Notícia, estou aqui na 4ª Delegacia Regional de Codopa para mostrar para você que este chassi aí, ó, dessa moto, essa aqui é uma POP, essa aqui é uma POP, tá bom? Uma POP 100, e este chassi foi encontrado na Rua Prefeito José Lago, consta aí pelo chassi que essa moto aí, ela foi roubada há muito tempo atrás, há uns meses atrás, ali no residencial Santa Rita. Populares da Rua Prefeito José Lago ouviram barulho e falaram para a polícia, a polícia chegando até no local encontrou esse chassi aí, ó, já a moto já depenada, somente o chassi, a polícia militar foi até a Rua Prefeito José Lago ali, lá no bairro Santo Antônio, e encontrou aí, tá bom? Encontrou esse chassi aí, dessa moto aí, essa moto aí que foi roubada lá no residencial Santa Rita, encontrado agora só o chassi, o dono vai ser acionado e vai vir aqui na 4ª Delegacia Regional de Codopa, vai fazer todos os procedimentos, porque tem que tirar o nome aí de registro de roubo e ver a situação, tá bom? Como encontrou o chassi da moto dele. Amaral Júnior, em cima do chassi, em cima do lance, aqui da 4ª Delegacia Regional de Codopa, logo da série Jornal dos Focais. Amém! Amém! Amém!